Diretamente de Belo Horizonte, Luanzini 2.0 Um vaso, um vídeo Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado E rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém E se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você E nada que eu disser que eu não peguei ninguém E nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado E rodeado de amigo, safado E rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado E rodeado de amigo, safado E rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Mãozinho no céu de um lado pro outro, BH Mas esse aqui é o ambiente certo Totalmente certo Quem gostou joga a mão e faz barulho, vai!